Surgiu um assunto novo que a gente gostaria de compartilhar com vocês e acompanhar isso porque a gente vai estar sabendo qual será a determinação da FIFA em outros casos. Não sei se vocês acompanharam ou estão acompanhando a questão do Girona com a UEFA e o Manchester City. Esses dois clubes fazem parte do conglomerado do City Football Group, não é isso? Então saiu uma decisão de que o Girona foi confirmado que a UEFA já determinou que Girona está fora da Champions League 24-25, a próxima Champions League. Isso por quê? Porque o Manchester City vai estar disputando essa competição. E conforme determinação da FIFA, dois clubes do mesmo dono, do mesmo conglomerado societário, e isso acontece hoje pela primeira vez neste mercado europeu com relação a dois clubes do Grupo City, então isso pode servir também de argumento para aqui no Brasil, com a Libertadores, com a Sul-Americana, dois clubes também do Grupo City, e tem três sul-americanos, poderiam estar fora das competições internacionais da Comebol. É terminantemente proibido que duas equipes que tenham o mesmo dono disputem a mesma competição. Essa é a determinação que chega da UEFA. E veja que o Girona lidera o campeonato espanhol, está fazendo uma campanha sensacional na Espanha, e isso pode acarretar num prejuízo na Copa mais importante deles lá, que é a Champions League. Então, a gente vai ter essa situação de conflito de interesses, muitas vezes, porque apenas agora a gente está convivendo com um número tão grande de clubes do mesmo dono, do City Football Group. São 13 clubes, indo para 14 com o clube turco, mas é importante registrar que até agora essa situação não tinha acontecido dentro do grupo. Resultado, na América do Sul, por exemplo, Bahia disputa o Campeonato Brasileiro de 2024 e se classifica para a Sul-Americana ou para a Libertadores. Na outra ponta, o City Torque, também lá de Montevidéu, o City Torque, o time do Uruguai, consegue também vaga para a Sul-Americana e para a Libertadores. E ou a Libertadores, pode ser uma, pode ser as duas, ou pode ser a outra. Então, como é que fica também se o Bolívar, da Bolívia, conseguir também essa classificação? Baseado nesta determinação da UEFA, de acordo com o regulamento da FIFA, a situação se agrava porque, em tese, isso se estenderia também para as competições aqui sul-americanas e esses clubes não poderiam disputar as competições no mesmo ano. Da mesma forma que pode acontecer com outros clubes também lá da Europa ou de qualquer outro continente. Detalhe, isso aconteceu por conta de um problema que vem sendo corrigido pela FIFA. Começou com a relação dos empresários, né? Terceiros não poderiam mais adquirir direitos econômicos sobre os jogadores de futebol. Por quê? Isso estava acontecendo de uma forma desordenada. Os empresários detinham mais direitos econômicos do que os próprios clubes que revelavam e pagavam mensalmente esses jogadores com salários, prêmios e colocavam para jogar. E isso virou uma anomalia do futebol mundial. A FIFA, então, determinou que isso fosse proibido. E só pode ter direitos sobre atletas, o próprio atleta ou o clube de futebol. Ora, o que é que esses ditos terceiros começaram a fazer? Foram até os clubes e começaram a adquirir os clubes. Ora, não tenho mais o jogador, mas tenho mais do que o jogador. Eu tenho o jogador e o clube. Então, ele tem praticamente 100% do maior ativo do futebol, que é o atleta profissional. Então, a FIFA agora se vê diante de um outro problema de cunho ético. Dois clubes que pertencem ao mesmo dono não poderiam, em tese, disputar a mesma competição, porque há, sim, um conflito de interesses. Não chegou aqui ainda, mas já chegou no Girona com o Manchester City na Champions League. Vamos aguardar. Eu espero que a gente tenha um acompanhamento muito mais de perto disso aí, porque ano que vem é bem provável que isso ocorra com o Bahia e um outro concorrente seu aí na Sul-Americana ou na Libertadores.